Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Primeiro mega feirão de empregos da Prefeitura é sucesso. Candidatos participam de entrevistas para quase 9 mil vagas. Fim de semana com campanha antirrábica na zona urbana. Mais de 16 mil animais são vacinados. E ainda começa a Semana Nacional do Trânsito. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia segue com o compromisso de estimular a geração de emprego e renda à população. Aconteceu neste final de semana a primeira edição do mega feirão de empregos, que facilitou o encontro entre 120 empresas e milhares de pessoas à procura de uma oportunidade de trabalho. Quase 9 mil vagas foram disponibilizadas em uma ação promovida pela Prefeitura por meio de parcerias, como conta o prefeito Adelmo Leão. Nós fomos à busca de parcerias. FIENG com todos os seus sindicatos. A CIUB com todos os seus departamentos. CDL. Todo mundo se juntou num momento só. Porque todo dia de manhã o trabalhador pega seu currículo, sai de casa e vai procurar emprego. Então nós resolvemos concentrar num dia só todos aqueles que têm vagas para oferecer, para facilitar para o empresário e principalmente para o trabalhador. O primeiro mega feirão de empregos aconteceu na Arena Sabiazinho ao longo do último sábado. Além de toda a estrutura oferecida, a Prefeitura auxiliou os candidatos no transporte público ao conceder de forma gratuita um cartão com dois passes. Candidatos com deficiência também receberam suporte, incluindo tradutores de libras. A etapa urbana da campanha contra a raiva começou no último sábado em Uberlândia. Em torno de 16.500 animais foram imunizados pelas equipes do Programa Municipal de Controle da Raiva. Morador do bairro Tibere, Alain Reis, não perdeu tempo, levou até um dos pontos fixos de vacinação as cachorras Nala, Lana, Tequila e Laura. Tem questão de saúde pública também, né? Eu acho importante a Prefeitura ter esse tipo de iniciativa porque a gente sabe que vacinação é cara e o fato de ter isso disponível para o público é muito importante. A vacinação antirrábica na zona urbana segue até o próximo sábado, dia 24. São 32 postos fixos com atendimento diário das 8 da manhã às 4 da tarde. Há ainda outros 37 postos itinerantes. A lista completa com os locais e horários da campanha pode ser conferida no portal da Prefeitura pelo uberlandia.mg.gov.br. Com o tema Juntos Salvamos Vidas, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, deu início ontem às atividades da Semana Nacional do Trânsito. A abertura aconteceu neste domingo com a visitação de crianças à Transitolândia, que é um espaço localizado no Parque do Sabiá e voltado para a educação e formação cidadã no trânsito. A programação segue até o próximo domingo com campanhas educativas e blitz. Cerca de 250 atletas participaram do 5º Festival de Atletismo neste fim de semana. Promovido pela Futel em parceria com a FIENG, o evento reuniu crianças, adolescentes, adultos em provas de salto, corrida, arremesso de peso e lançamento de dardo. As marcas obtidas pelos participantes são válidas para o ranking da Confederação Brasileira de Atletismo. E neste último domingo aconteceu a terceira etapa do Circuito Futel de Corridas. Estamos falando da Alferes Run, que é anualmente promovida pela nova região de polícia militar. A competição amadora reuniu mais de 500 pessoas em um percurso de 7 quilômetros na zona sul do município. Os resultados estão disponíveis na página da Futel no portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Responsável técnico, Cristiano Silva. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.